Música Faça um excelente dia! Eu sou Fábio Marquez e este é o programa Cá Entre Nós. Venha comigo pelos próximos 30 minutos deste Sábado Incrível para que juntos extraiamos reflexões que nos aproximem ao ideal humano através da expansão de consciência em prol do coletivo. Cá Entre Nós hoje está Rossandro Klingem. Fala meu querido, está bem? Fala meu amigo, tudo em paz. Bom, bom tê-lo conosco aqui. Alegria. Rossandro Klingem é um super psicólogo, um querido amigo, palestrante e escritor. E ao longo desse período em pandemia, ele teve uma contribuição gigantesca ajudando milhões de pessoas a terem um equilíbrio mental, emocional e até espiritual para passar por esse período de transição tão desafiador. Hoje nós vamos bater um papo inspirado num poema de Khalil Gibran. Khalil Gibran, ele é um poeta, filósofo libanês e ele tem uma forma muito profunda de se expressar. Quis pegar um pequeno poema dele para nos inspirar e nos propulsionar para umas reflexões um pouco diferentes. O poema chama O Louco. Começa assim, perguntais-me por que me tornei louco? E foi assim, em dias em que, tempos antes de Deus esterem nascido, acordei de um sono profundo e percebi que haviam roubado as minhas máscaras. Sim, as minhas sete máscaras. Sete máscaras construídas ao longo de sete vidas. Saí pelas ruas, desesperado, gritando, Ladrões, ladrões, malditos ladrões que me roubaram essas máscaras. Quando percebi, pessoas fugiam de mim, riam-se de mim, recolhiam-se em suas casas com medo de mim. Ao chegar na praça do mercado, vi uma pessoa gritando em cima do telhado, apontando para mim e gritando, é um louco, é um louco. Nesse momento, olhei para cima. E ao olhar para cima, pela primeira vez, o sol beijou a minha face nua, sem máscaras. E nesse momento, o meu coração, a minha alma, encheu-se de amor pelo sol, acalorado e iluminado por algo que eu nunca tinha percebido antes. Nesse momento, eu nunca mais quis usar máscaras. Saí pelas ruas, então, quase que num estado de transe, gritando, benditos, benditos ladrões que me roubaram as máscaras. E foi assim que me tornei louco. E na loucura, descobri liberdade e segurança. A liberdade da solidão e a segurança de não ser compreendido. Porque todos aqueles que nos compreendem, escravizam algo em nós. Incrível essa reflexão, esse poema do Calil, né, querido? Você ficou recitando aí, primeiro, parabéns pela memória, viu? Ele não está no PowerPoint dele, não está vendo nada, não tem teleprompter, não. Foi na raça. Primeiro, dá alegria estar aqui, Fábio, com você, pelo trabalho que você faz também. E na medida em que você recitando a poesia, eu comecei a me reportar, como se eu estivesse com ele acompanhando essa angústia inicial de ter perdido essas máscaras, que criou uma certa ancoragem na personalidade, porque, de algum modo, essas máscaras meio que nos definem durante muito tempo. Depois, o desespero de ser visto como alguém que ousou, mas não foi uma opção dele, alguém roubou e começou a entrar em desespero pela acusação dos que olham para você quando você sai do padrão e há uma acusação muito grande. Que ousadia é essa? Quem você pensa que é para não ser um igual? Quem você pensa que é para romper o pacto da mediocridade, né? E, de repente, ele começa a enxergar para alguém que o acusava sentir a presença da vida intensa sem as máscaras. Os filtros hoje são nossas máscaras repostas sobre máscaras que já temos, né? É uma duplicidade de máscaras. E aí, de repente, você olha e ele percebe que as máscaras estavam aprisionando, ele agora está livre. E, finalmente, ele diz assim, que alguém que olha para a gente e cria uma expectativa nos aprisiona. E é como se ele dissesse assim, o objetivo, então, da vida é estar fluindo. E aí eu lembrei, obviamente, de eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada, sobretudo, em Raul Seixas, porque talvez tenha até lido esse poema de Gibran para se inspirar na hora em que ele faz isso. Mas a gente, pensando do ponto de vista psicológico, sobre a função das máscaras, porque, obviamente, a gente não quer acusar as pessoas, porque nós temos essas máscaras. Mas talvez despertar para o fato de que nós possuímos, mas elas não são quem somos. Elas são parte de quem somos. E, em algum momento, elas podem ter sido úteis, mas elas também podem, se se fixar, começar a atrapalhar. Eu vou comparar aqui com o conceito de Freud, de mecanismo de defesa. Que é quando você sofre um trauma infantil e não pode dar conta daquilo, não tem como nomear aquela dor, e aí o seu ego cria um mecanismo para te proteger daquele evento. Esse mecanismo funcionaria mais ou menos como... Imagine alguém que vai mergulhar no mar profundo e sabe que não vai aguentar toda aquela pressão do mar quanto mais você mergulha. Então a gente cria o que? Um escafandro. Você entra naquela verdadeira armadura medieval, coloca aquela bola de ferro, para poder você mergulhar em profundidade, suportando a pressão do mar que está acima de você. Aquele escafandro é um mecanismo de defesa do seu corpo, essencial para o mergulho que você está dando naquele ambiente, hostil para um corpo humano. Mas imagine que você saia e o escafandro cola em você e você vai caminhar na praia. Você leva consigo fora d'água. Aquilo que te protegeu, agora te prejudica. Faz o teu caminhar mais lento, torna o sol inacessível. É nesse sentido que a gente tem que entender que as máscaras, elas cumpriram uma função, mas a nossa consciência deve buscar a liberdade plena, no sentido de entender que, às vezes, para satisfazer todos, a minha alma se estranha comigo mesma. Ela não se encontra mais. Eu fico tão voltado para que as pessoas me vejam como legais ou que eu esteja atendendo a essas demandas exteriores, que eu me perco, eu me desreconheço. E aí você, de vez em quando, escuta assim, era tão feliz, sempre ria, a gente sempre se encontrava, era a melhor pessoa do grupo e se matou. Mas como assim? Porque as máscaras colaram de um ponto tal que a pessoa não conseguia mais se enxergar quando estava no espelho sozinha. Nem sozinha ela era a mesma. Então, em algum momento, pelo menos na nossa solidão, que ele sentia como uma liberdade, que também é responsabilidade, ele podia sentir essa presença dele. Às vezes a gente tem essa dificuldade, porque, Fábio, eu acho que o maior vício que a humanidade tem não é de álcool, não é de pornografia, não é de droga, não é de psicotrópico, sabe? É de fugir de si mesmo. Porque tirar as máscaras é se encarar. E aí se encarar significa dizer que eu vou olhar para aspectos de mim mesmo que eu não queria enxergar. Tem uma antropóloga americana chamada Margaret Mead que diz o seguinte, aquilo que a gente pensa que a gente é, aquilo que a gente diz que a gente é, e aquilo que de fato a gente é, são coisas diferentes. Eu poderia acrescentar, Fábio, nos dias de hoje, aquilo que a gente posta nas redes sociais, é a quarta coisa diferente. Então, se tiver muita incoerência entre aquilo que eu estou tendo como autoconceito e aquilo que eu vivo, eu vou entrar num ruído de desencontro comigo mesmo tão profundo que nada vai fazer sentido. Eu vou estar satisfazendo todo o mundo e minha alma vai estar solitária. É como se eu tivesse traído a mim mesmo. E quando a gente trai a gente mesmo, às vezes é preciso que alguém venha e roube. E às vezes é a vida. A vida, um evento, uma pandemia, o fim de um relacionamento, a perda de um status, o fim de um emprego, às vezes são eventos que a gente não estava no radar, porque tem um grau de imprevisibilidade altíssimo na vida, que de vez em quando nos roubam essa zona de conforto das máscaras, nos roubam esse lugar estabelecido, dizendo para a gente que a gente é muito mais que aquilo. Só que o primeiro momento é exatamente esse dele, correr desesperado em busca daquilo que me identificou até hoje. Então, eu corro, não, como assim, meu emprego, eu sou fulano de tal. Como assim, meu casamento, essa aliança me define. Como assim? E quando você percebe que, no fim, a gente é meio que uma criança que nasce sem nada e morre no sem nada também, a gente vai percebendo que esse encontro com essa solidão é uma experiência fundamental para que a gente se refunde, que é o que chamaríamos de experiência de deserto. De deserto. De deserto? De deserto. Quando você vai para o deserto, tudo que é referência externa perde valor. Imagine eu e você aqui, vamos imaginar que nós fôssemos muito ricos, não é o caso, mas vamos imaginar que a gente fosse muito rico e que, de repente, a gente estivesse num avião, indo para Dubai, e nosso jatinho caísse no Saara, e ficasse com o sol e você sobrevivente. De que adiantaria nossa fortuna no deserto? Não tem caixa eletrônica para sacar. Nossos amigos influentes, já que nós éramos ricos e temos muitos amigos influentes por isso, é para quem ligar sem sinal para pegar. De que adiantaria um corpo muito robusto se não tinha água para beber. Nessa experiência de deserto, tudo que eu construí de máscaras é inútil. E esse processo é um desprovimento do ego. Se a gente vai olhar do ponto de vista das grandes religiões do mundo, especialmente no mundo judaico-cristão, a experiência do deserto é de refundamento do indivíduo e até da civilização. Quando sai do Egito e que precisa passar por um período de deserto para se desidentificar com as máscaras e com os costumes de um povo diverso, do povo judeu, e passa por um processo de desconstrução da identidade para a construção ou recuperação dessa identidade deles, essas experiências estão sempre chegando na nossa vida. Só que ou a gente tira a máscara ou a gente espera que alguém roube. Ou uma situação. Ou uma situação que venha e derrube. Quando o indivíduo busca tomar consciência, de algum modo, ele se assenhora do processo. Não que o imprevisível não possa ocorrer. Mas eu estou apontando para mim, não só sou eu isso. Eu não sou só isso. E a gente consegue, a gente tem o estímulo para nós buscarmos essa consciência e tirando as nossas máscaras com força própria ou precisa de algum fator externo que nos provoque para isso? Eu acho que a gente pode fazer isso sozinho. Não necessita que alguma coisa aconteça. Mas, uma vez eu digo, não é que é inevitável que alguma coisa externa aconteça. Mas, por exemplo, eu faço palestras, eu escrevo, então, é muito comum que as pessoas me olhem de um jeito e eu sei quem eu sou. Então, uma das coisas que eu faço muito para me ajudar nesse processo é acolho sem se identificar. Eu acolho carinho, mas eu não me identifico no sentido de que eu sei quem eu sou de fato. E termino uma palestra, algum evento, para mim é importante ficar no quarto do hotel sozinho, que é como se fosse uma... Sabe quando a gente vê aquelas filmes de ficção científica que o indivíduo está lá no espaço e ele entra numa câmara de vácuo, para poder voltar para a atmosfera da nave? Então, quando eu vou para o quarto do hotel sozinho, é como se eu fizesse esse processo de voltar a ser quem você é. Você é simplesmente um ser humano, você é uma pessoa comum, você é uma pessoa com necessidades e fragilidades. E manter essa consciência é não deixar que essas máscaras que as pessoas querem colocar em você colhem em você. E fazer um trabalho diário, como se fosse um policiamento constante e não só em atos heróicos. Ah, vou fazer um workshop, vou fazer uma imersão no final de semana, onde ali vai me trazer um despertar. E ali você consegue sentir um descolamento dessas máscaras em você. Só que depois você vai voltando para o seu cotidiano e as máscaras vão se reencontrando com a sua personalidade e você, sem perceber, está com elas novamente. Novamente. Então, isso que você está falando talvez seja um policiamento mesmo de pequenas coisas, aquelas idiosicrasias, os seus atos cotidianos, eles sejam policiados, não no sentido rígido, não no sentido ruim, não no sentido carregado, mas que você observe os pequenos atos e não deixe que esses papéis que nós exercitamos no nosso mundo sejam determinantes para falar quem você é. E tem que fazer exatamente como você falou, Fábio, com leveza. Tá. Sabe, a gente não pode, na busca de ganhar consciência, de tirar essas máscaras que colaram, a gente criar a máscara do super-herói que eu não preciso mais de nada, vou quebrar tudo. E aí você, de repente, não está pronto para aquele processo. É sempre um processo. Cola-se num processo e se descola no outro. Se você for radicalizar, muitas vezes, você pode sofrer ferimentos desse processo. Então, seria mais ou menos o que a gente chamaria de uma reforma pessoal, né? Quando a gente fala de reformar o indivíduo, eu sempre digo para as pessoas, reformar não é demolir. Reforma é uma coisa, demolição é outra. Se eu for fazer uma reforma interior, uma reforma íntima, eu estou dizendo para mim o seguinte, imagina uma casa que eu estou morando nela. Está dando para morar, mas eu resolvi que eu quero trocar o piso da sala. Mas eu moro naquela casa, então eu não estou demolindo a casa. Eu estou apenas dizendo que eu quero melhorar o que eu já tenho. É a diferença de transformação para transmutação. Transmutação. Você vai para uma... Você vai ali, tem pontos aqui que eu posso melhorar, tem pontos aqui que eu posso transformar mais. Essa máscara, inclusive eu acho que a gente tinha que olhar para as máscaras, não com ressentimento, com gratidão. Com acolhimento. É, porque elas, de algum modo, nos levaram até aquele ponto. É como se a gente olhasse para a criança interior, traumatizada, que a gente um dia foi, com ressentimento. Mas ela, mesmo com tanta dor, nos trouxe até aqui. Só que eu tenho que comunicar para ela que para frente, não é ela que vai direcionar o caminho. É mais ou menos como um foguete que ele foi necessário te levar para um determinado ponto. É a hora que você sai de órbita. Ele sai, se desloca, se desloca, para poder continuar. Rossandro, vamos pegar a partir desse ponto? Sim. Fazer um intervalo rapidinho de dois minutos. Em dois minutos, a gente retorna aqui para falar com o Rossandro Klinge. Estamos discutindo a respeito da loucura e quanto que as máscaras interferem na nossa rotina, na nossa cotidiana, na nossa formação de personalidade. Até logo. Estamos de volta com o programa Cá Entre Nós, hoje com o Rossandro Klinge, esse psicólogo incrível. E hoje estamos refletindo a respeito de um poema de Khalil Gibran chamado O Louco. Terminamos o primeiro bloco falando a respeito das máscaras e a sua interferência na nossa vida cotidiana. Mas como que a gente pode lidar com essas máscaras, acolhendo essas máscaras que são atitudes que nós temos ou situações externas que fazem com que a gente tenha e construa essas máscaras. Mas como que a gente vai naturalmente, sem pressa e sem pausa, trabalhando para tirar essas máscaras mas com um tom de leveza. É isso, né? Porque se a gente carregar muito também essa... enrijecer demais a nossa autodisciplina e transformar isso como um fardo, você acaba criando um padrão vibratório muito pesado para você. E aí o cosmos, a conexão com o cosmos pede essa frequência vibratória de leveza, né, Alessandro? De a gente olhar para os processos entendendo o tempo que eles têm, olhar para a vida com gratidão por cada etapa que a gente conseguiu vencer. Quando a gente age com essa rigidez que você falou aí, ela torna tudo muito difícil e torna o processo pesaroso. Tem gente que faz isso até com contato com o sagrado, torna o contato com Deus que tem uma conformação arquetípica de pai para nós, ou seja, de acolhedor, mas como um pai acusador. Então, no momento em que eu olho e identifico que as minhas máscaras estão em mim e que elas não fazem mais sentido, eu tenho que lembrar que elas fizeram sentido em algum momento, que elas foram necessárias, que elas me salvaram de algumas situações, que elas construíram os blocos do que é a minha identidade hoje e que eu não vou lá demolir tudo, eu vou apenas dizer, apontar para mim que foi suficiente até aqui. Muitas vezes elas serviram como ponte para você sair de um lugar e para o outro. Então, eu tenho que olhar com muita leveza, serviu até aqui, agora eu vou para um outro momento e não é a garantia de que eu já estou pronto para, como Calil Gibran, no meio da feira, olhando para o sol e sentindo, não significa dizer que eu já estou pronto para não ter máscara nenhuma. Vamos ser francos que no mundo no qual nós nos encontramos agora, o estado vibratório do planeta ainda não é um lugar onde você possa estar completamente desprovido de máscara. Seria como, seria tão imprudente como ir para um dia de sol, de pleno verão sem protetor solar. Então, apenas a diferença é que ter consciência de que são máscaras e que elas são utilizadas de acordo com, numa visão muito junguiana, aquelas personas, são utilizadas de acordo com os ambientes, mas elas não me identificam, elas não colam, eu tenho uma fluidez de tirar e de colocar quando necessário. E isso não quer dizer disfarçatez, nem fingimento, nem um jogo maquiavélico de manipulação. Mas entender, por exemplo, como quem vai conversar com uma criança de seis anos de idade não tem sentido falar de álgebra linear, nem de física quântica. então eu tenho que me mascarar pedagogicamente para que a minha fala atinja aquela pessoa. E a gente não ficar já confortavelmente entorpecido sem a busca, sem a... Você falou assim, existe quase que um... Quando você tem essa epifania, muitas pessoas acham que, pelo fato de ter a sensação da epifania, de se despertar, elas se sentem quase que realizadas por um período e por causa disso elas começam a ficar relaxadas nessa busca. E até uma continuidade do próprio poema é que eu não estendi, mas tem uma parte que ele fala sobre isso, que mesmo um ladrão encarcerado não está livre de encontrar outros ladrões. Ou seja, mesmo depois de ter identificado e ter percebido a luz do sol como ele nunca tinha percebido antes, isso não dá direito ou não recomenda para que ele agora se acomode e não vá para uma outra etapa de busca de evolução. Essa busca é constante. Constante. E você falou uma coisa que às vezes acontece, tem até um psicólogo budista americano, ele até morreu há uns três anos atrás, Green Willwood, que ele fala sobre bypassing espiritual, que é o fato de que algumas pessoas acessam um certo estado de epifania, como você colocou, um certo estado de vibratório ou de consciência e acham que pronto, finalizou o processo, já estou no nirvana, está tudo ok, e ainda olham com um certo desdém para quem não acordou. E olhar com desdém para qualquer pessoa que esteja supostamente abaixo de você, já mostra que você não acordou. Perfeito. Porque quem acorda nunca olha com desdém. Quem acorda olha com um sentimento de dever para quem ainda não acordou. Então olha com um sentimento de acolhimento. De servir. De servir. Paulo, numa das cartas que ele transmite para as comunidades onde ele fundava as igrejas, ele diz assim, eu devo. Eu devo a bárbaros e a gregos. Ou seja, eu devo a todos aqueles que precisam comigo aprender e devo a todos aqueles que me ensinam. E nessa constelação de afetos, eu estou entregando uma corrente do bem. Então quando de fato você acorda, você acorda com um sentimento tipo, você tomou a pílula azul da Matrix e despertou da Matrix, você acorda com um sentimento de caramba, sabe, eu acabei de sair da caverna e eu preciso voltar para a galera para explicar. Ah, mas não vão entender, vão te apedrejar, vão dizer que você é louco, que você está alienado, paciência. Porque eu não acordei um dia para o outro, não foi de repente, foi um processo de despertar. Então eu tenho que ter essa compaixão para com todos aqueles que ainda não despertaram. Porque quando você não tem a compaixão, você cria o nós contra eles. Ok. Você cria o mundo maniqueísta, que nos desenhos tudo ok, né? Pipiu contra a frajola, rimei contra o esqueleto, mas a vida é muito mais cheia de tons, muito mais rica, então essa condição de despertar, ela dá uma condição de responsabilidade sobre o fato de que esse meu despertar não se completou, mas enquanto ele se completa, parte de completar esse despertar meu é ajudar aqueles que ainda não despertaram, então parte do ganho de consciência é ajudar quem ainda não tem, parte do desconstrução de todas as máscaras é ainda com as que eu tenho ajudar quem está com a máscara ainda mais colada. porque senão fica muito teórico, eu fico num processo de eu vou sair do mundo para um processo de êxtase espiritual enquanto que o mundo que se exploda e não é assim que funciona, porque o grande evento é uma consciência profunda de servir. Ok. Eu lembro que meu avô que, como eu lhe falei quando a gente conversou antes, adorava recitar o Carlos Gibran para mim, né? Tem um poema que ele adorava recitar que era o Carlos Gibran dizendo sobre fé, né? A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. A fé? A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé nem salta nem abraça fica no escuro. Nossa, que lindo! Ele recitava para mim e existe um momento que ele vai no sítio de um amigo, colhe muitas frutas, a gente volta com jaboticaba, todas aquelas coisas e ele pega 80% das frutas que ele trouxe e vai entregar para a casa do vizinho que tem seis filhos. Eu lembro que eu tinha 14 anos e fiquei muito revoltado. Mas como assim? Ele vai ficar com tudo, ele vai ficar com nada. E aquela coisa toda e ele olhou para mim e disse, meu filho, você não entendeu ainda uma das regras da vida? Eu disse, qual? Quem não vive para servir não serve para viver. Incrível. Ele tem muito mais filhos do que a gente. Ele tem muito mais necessidade do que a gente. E ele não tem acesso ao que a gente tem. Você acha que eu entendi com 14 anos? Não, eu achei conversa de meu avô. Mas a vida ela consegue fazer isso. Porque assim, nas máscaras a gente quer conformidade. A gente quer que tudo funcione perfeitamente. Na música Alquereres de Caetano Veloso ele diz isso, num trecho ele diz assim, eu queria querer te amar amor, construirmos dulcíssima prisão, encontrar a mais justa adequação, tudo métrica, tudo rima, nunca dor. São as máscaras, é o mundo perfeito, é ditado, filtrado. Mas ele continua na música, mas a vida é real e de viés. E vê só que esse lado o amor me armou. Ou seja, a vida arma essas ciladas para puxar as máscaras, para nos tirar da zona de conforto, para dizer não está pronto ainda, caminha, continua, você pode parar, tomar uma água, pegar uma sombra, mas a caminhada não para. As máscaras elas nos estabilizam, dando uma falsa sensação de ir com o caminho, que a jornada já foi percorrida e ela nunca é percorrida. A gente continua nesse processo e por isso o acolhimento do que aquilo me trouxe até aqui é muito importante, porque aí me dá um sentimento de gratidão e não de ressentimento. Eu não vou ficar ressentido porque eu tive máscaras, eu vou ficar grato porque elas me trouxeram até aqui. E nesse momento que a gente fica e há esse despertar ou pelo menos você consegue tirar algumas das máscaras e você começa a ser considerado louco porque você saiu do padrão da mediocridade, Steven Pressfield, que ele fala que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. Tem. E é aquilo que retrata Calil Gibran quando você sai sem as máscaras pelas ruas e é apontado como um louco e as pessoas têm medo e riem de você. Essa readaptação da sua própria ocepção com relação àquilo que você percebeu quem você é, mas você se distancia das pessoas, da forma como elas querem que você seja, aí começa a haver um descolamento e um desconforto. E aí as pessoas querem te puxar para baixo porque você rompeu aquele acordo tácito que você se destacou. Se você destacou, todos poderiam também se destacar. Eu estou aqui confortável e eu não quero que ele se destaque porque é prova que dá para a gente sair. Então eles procuram puxar para baixo. esse descolamento e essa coragem deste louco é uma atitude que acho que é onde chega naquele ponto final ali do poema que fala a respeito da liberdade e da solidão. O meu pai, ele também não entendia quando ele falava isso para mim, ele falava Fábio, você tem que ser feliz e realizado independentemente de fatores externos na sua vida. Felicidade plena, você com você mesmo. eu não tinha entendimento, ele falava inclusive isso no que diz respeito a mulheres, a empregos e trabalhos. Eu até naquele momento falava assim, nossa, mas ele não gosta da minha mãe, aquela interpretação muito limitada. Mas é um pouco nessa interpretação que hoje eu faço e até com a contribuição do Calhouns de Branco que a gente se torna mesmo um louco, você fica muito diferente e as pessoas se incomodam com essa, quase que essa excentricidade do seu comportamento enquanto que essa excentricidade, na verdade você está sendo concêntrico porque você está colocando tua força motriz para dentro. Como lidar com isso? Tem um conceito da psicologia que resume tudo isso, é incrível. Toda autonomia gera perda de pertencimento. Incrível. Sempre. Toda vez que eu busco autonomia e crescer, eu deixo de pertencer. Então, por exemplo, só que existe um sentimento de traição. Vamos imaginar que eu faça parte de uma família que todo mundo tem uma vida intelectual que não é muito grande, que nunca foi para a faculdade e de algum modo é um pacto que a gente coloca que é normal que todo mundo na família seja assim. Então, se alguém se forma, ele rompe e é visto num primeiro momento como algum que deixou de pertencer porque buscou autonomia e é criticado. E se essa pessoa ficar com culpa, ela prefere, então, voltar para a família para não perder pertencimento. Então, há uma dor na autonomia que muita gente desiste. É uma dor de crescimento? É uma dor de crescimento porque se eu perco pertencimento, eu me sinto só. Só que essa dor ela é substituída depois, aí tem que ter paciência, por um sentimento de que eu abri a picada para que a geração depois de mim alcance o que a geração anterior não alcançou. é mais ou menos o seguinte, você está aqui e você quer crescer e tem um vidro muito espesso e muito grosso dos que estão aqui. Os que estão com você aqui embaixo, eles ficam dizendo para você, não vai, você não pode. Quem você pensa que é? Deixe-se ambicioso, que coisa feia, não faça isso. Se você escuta essas vozes, você fica para não deixar de pertencer. mas se você ousa a autonomia, você cresce, você busca, você tem que suportar essa pressão para baixo. E aí você chega aqui, quando você chega nesse ponto, quem está em cima fica, ah não, não venha não que aqui já está cheio, você não tem lugar aqui não, aqui não dá para você. Então você fica sendo puxado para o pessoal que está embaixo e empurrado quem está em cima. Você não pertence nem aqui, nem pertence aqui. Quando você insiste, você quebra aquele lugar, você chega aqui e as pessoas dizem, agora você merece ficar aqui. E mais, você diz para quem está lá, vocês também podem. Incrível, lindo. Então você, em vez de se sentir traindo o seu clã, você abre para o seu clã novas possibilidades. De novo é o servir. É o servir. De novo é o servir. É assim você consegue. O ciclo é esse. Ao invés de pensar só em si, você vai evoluir ao servir. Exatamente. Querido, muito obrigado, foi maravilhoso. Eu que agradeço. As reflexões em cima desse poema foram maravilhosas. Obrigado, viu? Eu que agradeço, Fábio. Finalizamos, então, o nosso bate-papo com o Rossandro Klingin, hoje inspirado pelo poema O Louco, de Calil Gibran. Quero agradecer a todos que estiveram aqui nessa parceria incrível da Band Nacional, a Band Vale, aqui no Learning Village, aqui da HSM, com a Vibra Digital. Obrigado, Péricles, e todos que nos ajudaram a fazer esse programa incrível. Para todos vocês que conseguiram refletir e extrair coisas boas e pelo menos um pouco de expansão de consciência em cima disso tudo que nós falamos. Não esqueçam de replicar isso para o demais e assim a gente criar uma corrente do bem em prol do coletivo. Até o próximo sábado no Cá Entre Nós aqui na Band. Tchau, tchau, tchau.